Galera, passando aqui no início do vídeo só pra mostrar pra vocês uma coisa que eu não mostrei no vídeo, certo? É uma coisa que eu vi agora, certo? Depois que eu gravei o vídeo, que, mano, os dois modelos estão aqui Que é o Dillon, que tá muito gigantesco, e eu não sabia desse detalhe E outra coisa interessante é o Diablo, que eu não vou conseguir mostrar muito bem Mas talvez se eu consiga outra imagem dele aí mais bonitinha, vocês devem estar vendo na tela uma imagem dele mais bonita, assim, no clarinho Diablo tá com a skin pronta, então acredito que o que falta pra próxima update é A cor e o ragdoll de Lofossauro O que mais? Cores, texturas e animações, tudo, no Centro Cefalio, tirando o modelo E no Diablo a gente só precisa das animações e só, porque a gente já tem rugido E ele tá muito bonito, certo? Lembrando que ele vai custar em torno de 6k e pouco, 6k e 800 Pelo que eu me lembro O Diablo vai custar 1.800, pelo que eu me lembro E o Centro Cefalio, obviamente, vai ser Game Pass, certo? Se vocês quiserem vídeo do Centro Cefalio, botem aí nos comentários Que eu vou estar pegando a impressão da conta de alguém pra gravar do Centro Cefalio O que é permitido Algumas pessoas pensam que não é permitido Ah, não pode gravar na conta de outras pessoas com Game Pass Pode sim A única coisa que não pode é gravar na conta de outras pessoas que tem um tester Sendo que eu não sou um tester Isso não pode Agora, jogar com uma Game Pass Sim, pode Até alguns outros Youtubers perguntaram pra mim Se podia gravar de... Alossauro Trai Esses bichos aí que são a Game Pass do... Dos bichos que ainda não foram lançados Sim, você pode gravar com eles Já que antes eles eram fechados Porque não era pra mostrar Eles não poderiam ser mostrados Só que como agora eles são Game Pass E quem consegue comprar Ou aquelas pessoas que já tem a Game Pass Podem usar Os Youtubers também podem gravar, certo? Mas como eu não tenho a Game Pass, eu não posso usar Certo? Bom, é só isso que eu queria mostrar aí pra vocês O modelinho aqui do Diablo Que eu achei muito bonito, certo? Tirando essa gola aqui dele Que eu não achei tão interessante Deixa eu ver Ou se deixar mais perto Não achei tão interessante assim A gola dele Esse treco branco Quer dizer, não é branco, né? É... Assim é mais bonito Realmente Na visão doutor não é bem feio, mas Sem visão doutor não é bem bonitinha E se vocês pedirem muito Obviamente vai ter muitos vídeos de Diablo E também, por favor Deixem nos comentários Quais batalhas vocês querem ver Que eu faço aqui no Sandbox, certo? Então Bora Pro vídeo Boa noite galera Beleza Quem tá falando é o Mega E bom pessoal Hoje nós estamos aqui De volta em Prior Extinction E dessa vez eu estou aqui Finalmente no Moto Sandbox E eu estou aqui Fazer a showcase do Dinamo Titan, certo? Então Sem mais delongas Bora lá Bom pessoal Eu estou aqui de Dinamo Titan Fêmea Porque há um tempo atrás no canal Muito tempo atrás até Eu fiz um vídeo com o Dinamo Titan Macho, certo? E hoje estou aqui de Fêmea no Sandbox Onde aqui eu posso gravar Já que aqui O Dinamo Titan Liberado para quem tem a Game Pass Ou para Outras pessoas Que tipo são testes Ou Youtubers Que tem todos os Game Pass, certo? Então Vamos começar aqui Com o rugido número 1 Que ameaça Fazer aqui de novo Porque eu não estava parado Vamos esperar aqui Carregar Demorar um pouquinho O 2 Camisade E o 3 Que é a localização Bem da horinha, certo? Aqui nós temos o ataque número 1 O ataque número 2 Agora vamos aqui Sentar E dormir Bem da horinha ele, certo? Levantar aqui A maçã dele é andando Daí ele trotando Agora dele correndo Bem da hora aqui O nosso amigo Dinamo Titan, certo? Ele é bem bonitinho Nós temos mais alguma animação Para mostrar? Acredito que não Porque ele não tem posição de bot Porque ele é muito grande Para ter posição de bot, certo? Dinamo Titan aqui A Fêmea tem 14.500 de vida O macho é a mesma coisa Só que acredito que a Fêmea tem 10 mais de estamina Que o macho tem 20 A Fêmea tem 30 Só que a Fêmea não consegue Ficar dentro da água, certo? Ela só consegue ficar fora E esse cerado está bem doidão aqui Mas bom pessoal O vídeo hoje vai ficando por aqui Espero muito que tenham gostado Se gostaram deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Para não perder As notificações de nenhum vídeo novo, certo? Então é isso Valeu, falou-se Fui 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 Tchau.